Laroyê Exu, Exu Mojibá Preto velho me perguntou Simplesmente o que era Deus Na brancura do seu cabelo Deus estava em pleno breu Deus é um, Deus é milhões Deus ou louro em outras dimensões Em outras dimensões Preto velho me perguntou De repente o que era Deus A fumaça que se exalou Do seu cachimbo me respondeu Deus é um, Deus é bilhões Deus é o azul e poluições E poluições Preto velho me perguntou De repente o que era Deus Com o olhar que ele me mirou Minha alma rejuvenesceu Deus é um, Deus é bilhões Deus é em Exu, Oxalá e fusões Oxalá e fusões Laroyê Exu, Exu Mojibá Preto velho me perguntou Simplesmente o que era Deus Com o sorriso que ele me mostrou Desdentado Desdentado me convenceu Deus é um, Deus é telhões Deus, Urupo e tubarões Urupo e tubarões Preto velho me perguntou Preto velho me perguntou De repente o que era Deus Com a pele que a vida arranhou Ilumina os caminhos meus Deus é luz Deus, Deus é trilhões Deus é a cruz E perversões A cruz e perversões Preto velho me perguntou Simplesmente o que era Deus Deus, das ervas que ele plantou Fez o chá que ele me deu Deus, Deus é um, Deus é um, Deus é trilhões Deus é um, Deus é trilhões Deus criou um, nossas dimensões As nossas dimensões Deus, Deus é trilhões Preto velho me perguntou Simplesmente o que era Deus Simplesmente o que era Deus As nossas dimensões As nossas dimensões Deus, Deus é trilhões Deus, Deus é trilhões Deus, Deus é trilhões Boa noite. Hum, 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 oxalá e vada Hum, 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 oxalá e vada Hum, 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 oxalá e vada Hum, 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 hum